E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui pra apresentar um produto aqui que eu já apresentei aí pra vocês no canal É o MP4 TFX C10 Eu vou mostrar o funcionamento dele, o pareamento dele com a minha caixinha Bluetooth Um MP4 muito bom, tem 16GB de memória interna Tem tela de 2.4 polegadas Tem 16GB de memória interna e suporte pra cartão microSD de até 128GB Tem comandos touchscreen, carcaça completamente de metal Um MP4 muito bonito, pesado, robusto Que tá à venda aí no Mercado Livre Então pra você que tiver interesse, na descrição do vídeo eu vou deixar o meu WhatsApp pra contato Pra você tirar suas dúvidas Também vou deixar o link do anúncio da venda dele Então pra você que tiver interesse é só entrar em contato, um MP4 muito bom Muito bonito mesmo Vou mostrar pra vocês, ele vai nessa caixinha aqui Tá escrito aqui Deixa eu focar Genfax C10 16GB Vai nessa caixinha aqui, muito ajeitado, bonito Deixa eu tirar ele aqui pra vocês darem uma olhada Tá a caixa aqui do lado Ó como ele vai bem embalado, bonito Deixa eu tirar ele aqui da caixinha Olha A proteção Vai com esses acessórios aí, cabo USB, né, original do produto E fone original com fio com manual Beleza Beleza MP4 muito bonito mesmo Deixa eu deixar ele aqui de lado Essas coisas Olha como ele vai Ele tem duas músicas que vem de teste, né Olha que MP4 bonito Vou dar uma aproximada aqui pra vocês darem uma olhada Mas é produto de primeira qualidade, beleza MP4 bom Carcaça completamente de metal Esses furinhos atrás aí, os furinhos do falante Ele pode ser utilizado com fone ou sem fone Ó Metal Pesado, entendeu Bonito mesmo Deixa eu virar aqui o outro lado Pra vocês darem uma olhada Pra você que gosta de fazer academia De viajar, ouvindo suas músicas aí É um MP4 muito bom mesmo Vou ligar aqui pra vocês verem Vamos parear com a caixinha Ligou Tá aqui Ele vem duas músicas de teste Deixa eu dar um play aqui Vamos aumentar o volume Beleza Baixei o volume aqui Vou dar um stop aqui Agora vamos lá no menu pra parear com a caixinha Parear com a caixinha Aqui Home Vamos aqui no meio Bluetooth Né Vamos aqui no Bluetooth Liguei o Bluetooth Aqui essa primeira opção É pra gente ver se o Bluetooth tá ligado ou não Bluetooth open Né Quer dizer Bluetooth ligado e o close Quer dizer fechado Né Desligado Então já tá ligado Agora vamos aqui fazer a pesquisa Pra encontrar a caixinha A caixinha é Tá escrito lá ó Aqui ó É DP4 DP Isso DP4 né Então vamos ver se ele já encontra aqui Vamos fazer a pesquisa Ó lá Encontrou DP4 Beleza Vamos dar um ok aqui Parear Né E vamos parear com a caixinha Ó já pareou Beleza Pareou Ela vem duas músicas de teste Né Vamos pôr pra tocar aqui pra vocês verem Vamos voltar aqui Tem duas músicas aqui Vamos pôr pra tocar Vamos dar um play Todas as músicas Teste 1 Teste 2 Teste 2 Teste 2 Beleza aí pessoal, você pareado com a caixinha, dá um som muito bom, dá para você parear com a sua caixinha, com a sua central multimídia, dá para você parear também com o seu fone bluetooth, então vamos voltar aqui, agora vamos colocar o vídeo para tocar para vocês ver, vamos aqui, visualizador de vídeo, vamos dar o ok aqui, no vídeo, vamos colocar aqui, vamos tentar, eu acho que ele não vai permitir o vídeo com bluetooth, mas vamos ver, voltar aqui, visualizador de vídeo, não sei porque apareceu essa mensagem aqui, vamos voltar aqui, então vamos colocar o vídeo aqui para vocês darem uma olhada, ele tocando o vídeo, Beleza? Olha, beleza, vocês conseguiram ver aí a conexão dele com, como é que fala, com a caixinha de som, ele tem a função rádio, FM, gravador de voz, leitor ebook, tem aí essas funções, tem aí, visualizador de imagem, vamos visualizar uma imagem aqui, para vocês verem, olá, muito bonito mesmo, MP4, olha aí, a qualidade do produto, produto de primeira qualidade, para você que gosta de viajar e ouvir suas músicas, treinar, correr, é um MP4 muito bom, tela de 2.4 polegadas, comando touch screen, é só você passar o dedo, beleza? Produto de primeira qualidade, tá aí no mercado livre para venda, eu tenho esse e tenho vários outros modelos, né? Tem isso aqui é o TeamFX C10, tem o TeamFX C12, C01, Ruiz o D29, tem vários modelos, você que tiver interesse, é só entrar em contato, né? Só entrar em contato aí que eu vou passar para você aí os modelos que eu tenho disponível. Obrigadão a todos vocês e até o próximo vídeo.